Olá meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou dirigindo uma Ferrari modelo F430 conversível, alugado através da loja Supercarros, que fica localizada aqui na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil. Esta loja fica na Avenida das Hortências, número 4635, no bairro de Carniel. Se você não gosta de Ferrari, você pode alugar outros tipos de carros. Aqui você encontra o Mitsubishi Lancer, BMW M3, o Audi R8, o Shelby GT500, a Lamborghini, o Camaro, Cadillac, Lotus, entre outros veículos. Aluguei, na verdade, quatro veículos, quatro tipos de modelos de veículos diferentes, por aproximadamente 45 minutos, cada carro. Então, você tem até 45 minutos para dirigir cada veículo alugado. Bom, você tem a opção de escolher entre automático e manual. O veículo que eu estou dirigindo é uma F430 automática, porque como eu estou habituada a dirigir carro automático, eu preferi escolher esse tipo automático. Bom, aqui você não pode passar mais do que 60 km por hora, porque na Avenida das Hortências possui muitos radares. Então, eles não permitem que você ultrapasse esta velocidade. Bom, mas a sensação de dirigir a Ferrari é uma sensação incrível, é diferente, porque onde você passa, todo mundo observa, todo mundo tira foto, filma, realmente, literalmente, vira o pescoço para olhar você dirigindo. É um carro que chama bastante atenção. Aqui em Gramado, existem outras lojas também de carros de luxo, como, por exemplo, a Hollywood Dreams Cars, que fica na mesma avenida das Hortências também, um pouquinho antes, no número 4151. Lá, na verdade, é um museu, tá? É um museu de carros antigos. Você pode tirar foto, você pode filmar. Ah, na verdade, eles não alugam o carro, ele só é, somente exposição de veículos, tá? Agora, a loja Supercarros, você pode alugar o carro e sentir aí a verdadeira sensação de dirigir um carro de luxo. Bom, por dentro, a Ferrari, ela é dura, por ser esportivo, né? Por ser um carro esportivo, é bastante duro, né? Não tem conforto, vou ser bem sincera, não senti conforto nenhum no carro. É mais mesmo status, né? E o prazer de dirigir um carro de luxo, tá? Então, não vai lá pensando que tem conforto, que tem maciez no volante e tal, que não tem. Eu não senti isso. Mas foi muito divertido, muito gostoso, dirigir aí quatro carros. Eu peguei a Ferrari F430, o Camaro, peguei também uma Lamborghini e um outro tipo de Ferrari, tá? Que eu peguei a outra Ferrari, que se eu não me engano, foi a Ferrari F355, tá? Então, se vocês quiserem vir para Gramado, para conhecer a cidade, conhecer as atrações turísticas que tem aqui, que são várias atrações que tem, aproveita e dá uma passadinha na loja, aluga o carro, que vocês vão gostar. É uma sensação realmente incrível. Bom, uma dica que eu dou é de vocês se inscrever no canal para obter mais informações de cidades, de lugares, porque aqui vai ter várias dicas. Se inscreve, aperte o sino para você receber novos vídeos, novas notificações, porque o YouTube não avisa quando chega o vídeo novo. Então, aperte o sino, tá? Se você gostou, dá um joinha, vai ajudar bastante, vai contribuir bastante com o canal, tá bom? Para novas postagens. Obrigada, um beijo, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!